Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nara Cristina e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz de maquiagem. E é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês. Porém, tem mais alguns produtos que eu comprei que ainda não chegaram, que quando chegar eu vou voltar aqui pra mostrar também, tá? Então, vamos lá. Eu comprei algumas maquiagens pra trazer aqui pro estúdio, pra usar aqui, né, nas minhas clientes. E é isso, eu vou começar com essas duas camuflagens aqui, ó, da Maquie. Gente, e são produtos que eu sempre quis ter. E agora eu tive a oportunidade de comprar porque tava bem barato nessa Black Friday aí. E eu aproveitei pra comprar porque tava precisando aqui também, tá? Então, foram essas duas camuflagens que nada mais é do que corretivo. É bastante conhecido por maquiadores profissionais da marca Maquie. Eu comprei na cor Canele. E na cor Ebony. Que é pra eu usar como contorno. E essa cor Canele é um tom neutro, assim, tipo o meu tom mesmo. Tom de bege. E esse é bem escuro pra usar em pele negra ou com contorno, tá? E aí, gente, nesse site também é no site Beleza da Web. Ah, os corretivos vêm nessa caixinha aqui, ó. Lembrando que eu já tô usando os produtos, tá? Porque eu não me aguentei. Eu ia deixar pra gravar esse vídeo com os produtinhos lacrados, mostrando pra vocês. Mas eu não aguentei, gente. Eu abri tudo e usei. Comprei essa base da Revlon, que eu também era louca pra usar. Porém, não é a minha cor. Ela é um pouquinho mais escura. Mas, enfim, é a Colorstay. A cor 320, tá? E aí, gente, da mesma marca, eu comprei também esse primer aqui, ó. Que eu era enlouquecida pra comprar esse primer. Que também é da Revlon Photorage. Photorage. Não sei falar. Mas, gente, esse primer é maravilhoso. Ele vale a fama que tem realmente. Porque eu amei ele. Sabe aquele primer que você passa e na hora você já vê a diferença? Vou aplicar aqui pra tentar mostrar pra vocês a diferença que dá na pele, ó. Olha, minha mão tá aqui. Vou mostrar bem de pertinho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar daí. Ter a percepção que eu tenho daqui, mas... Eu acho que não dá pra ver, gente. Mas, enfim, esse primer é muito bom. Ele disfarça as linhas de expressões. Ele tapa muito bem os poros. Então, se você é maquiador e tem vontade de comprar um primer bom, eu indico esse daqui. Ele custou na faixa de 60 e alguma coisa. Ele é um pouquinho mais caro. Teve um descontinho também. E eu tô amando ele. E aí, de pele também, eu comprei esse hidratante aqui da Neutrodina. É um hidratante bem simples. Aqui diz que ele é um gel creme hidratante facial oil free. Pele mista a oleosa. Dermatologicamente testado. E a textura dele é branquinha também, ó. Parece um protetor solar, na real. Ele tem cheiro de protetor solar. A textura também é parecida. Só que aqui não vem dizendo se tem fator de proteção ou não. E o cheiro. O cheiro é bem de protetor. Tô gostando dele. É um hidratante levinho, assim. Nada demais. Não é aquele hidratante nosso. Super potente. Mas também... Ele cumpre o que promete. Que é hidratar a pele. Então, gente. Aí, nesse site, eu comprei também essa base aqui. Da Dylos. Que todo mundo, acho que já viu essa base. Menos eu. Quer dizer, eu já tinha visto. Mas eu nunca tinha testado. E essa daqui eu comprei na cor 2. Nude 2. Que é uma cor mais clarinha. Pra peles mais branquinhas. Que tava faltando aqui. E aí, gente. Teve o site da Biong. Acho que é assim. Biong. Que fala. Tá bem famoso esses primers aí. Todo mundo. Todas as blogueirinhas famosas. Fazendo publicidade. E eu era louca também pra testar. Só que ainda não chegou. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. São 2 primers. Um glow e um matte. E uma água micelar. Gente. Um primer desse. Custa 100 reais alguma coisa. Só que na Black Friday. Não falo mesmo. Black Friday. Só que na Black Friday. Eu comprei os 3 produtos. 2 primers e uma água micelar. Por 118 reais. E não paguei frete. Compensou muito. Comprei, gente. Comprei porque eu era também enlouquecida pra comprar. Porém, não chegou ainda. Tá? E eu tô louca pra testar. Porque eu vejo as meninas usando. E parece realmente muito bom. Então, quando chegar, eu vou vir testar tudo com vocês. Tá? Se vocês quiserem um vídeo testando esses produtos aqui, eu posso trazer um vídeo completinho quando chegar os primers mostrando tudo pra vocês. E aí, gente. Aqui perto do estúdio tem uma loja que chama MacTube. Que é uma loja de maquiagem. E aí, lá eu comprei essa base da Boca Rosa. Ó. Já tô usando ela, tá? Sem mistério. Então, quando eu trazer um vídeo só dela, eu já vou ter mais ou menos o que falar pra vocês. Eu comprei ela na cor 4. Antônia. E aqui diz que ela é uma base hipoalergênica. Ah, e também diz que é alta cobertura, longa duração e resistente à água. Eu não vou entrar muito nos detalhes porque depois eu vou fazer um vídeo específico dela, tá bom? E aí, também comprei esse blush aqui da Ruby Rose. Olha que lindinho. Eu acho que é alguma linha nova porque eu não tinha visto ainda esse blush. Mas ele tem um tom mais marronzinho assim, um bem rosinha. Também tava precisando de blush aqui. E por último, eu comprei esse diluidor da Miss Lari. Já tinha ouvido as pessoas falarem muito dele. Que ele é muito bom e tal. E aí, eu comprei, gente. Foi bem baratinho esse diluidor. Acho que foi 10 reais. E ele é bem líquido. E eu tô usando também já e realmente eu gostei, tá? Então, gente. Essas comprinhas que eu fiz no site deram 288 reais. E eu tive um bom desconto. Nas camuflagens, na base e tudo, gente. Mas no final deu 288 reais. Sem o desconto, daria mais. E na MacTube, aqui perto do estúdio, a base eu paguei 45,90. O blush eu acho que foi 8 reais. E o diluidor foi 10. Então, foi bem baratinho o blush e o diluidor. Só que aqui perto tem outra perfumaria. Na verdade, uma perfumaria, né? Porque a MacTube não é uma perfumaria. É uma loja que vende só maquiagem. E nessa outra perfumaria, a CAI, aqui em São Vicente. Eu achei essa base aqui por 38 reais, gente. Nessa perfumaria é tudo mais barato. Coisas de cabelo, de maquiagem. Tudo que vocês possam imaginar tem naquela perfumaria. Até produto de limpeza. Produto de farmácia, assim, de cuidados com a pele. É, tipo, muito mais barato do que na farmácia. Então, quem for aqui da região, eu indico vocês a irem lá. Porque compensa bastante, tá? Então, aí eu me arrependi. Porque eu comprei aqui na MacTube. Depois fui lá na CAI e vi que tava 38 reais lá. E eu paguei 45 aqui na MacTube. Mas, enfim, gente. Só posso dizer. Tô gostando muito da base. Depois eu vou trazer um vídeo. Uma resenha dela pra vocês, tá bom? E é isso. Quando chegar os outros produtos, eu vou vir aqui fazer outro vídeo. Testando tudo pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Vou deixar passando aqui abaixo. E deixa aqui abaixo nos comentários. Qual produto vocês querem que eu resenhe aqui primeiro, tá bom? E é pra deixar, hein? Deixa o seu like também. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!